A Guarnição Militar Federal de Pindamangaba realizou uma formatura para comemorar o dia da vitória e o fim do acampamento do período básico de instrução individual, além de realizar a promoção de militares. A cerimônia teve início com a entrada no pátio interno da tropa composta por militares do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, da 11ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada e da 12ª Companhia de Engenharia de Combate Leve, que retornaram nesta sexta-feira, dia 6 de maio, do acampamento básico para os recrutas incorporados em 2022. O ex-combatente da Força Expedicionária, Florentino Zandonade, abrilhantou o evento e foi homenageado pelo comando da unidade. Coronel, dois momentos importantes hoje aqui em Pindamangaba, comemorando o dia da vitória e também o final do acampamento básico dos recrutas aqui da Guarnição Federal de Pindamangaba. Deixa eu falar um pouco para a gente da importância desses dois momentos. Bem, não poderia ter coincidência melhor do que termos hoje uma formatura comemorando o fim do acampamento e também comemorar o dia da vitória. O dia da vitória é um dia celebrado por todo mundo que defende a democracia, o dia que as tropas do eixo captularam e as tropas aliadas venceram. Uma data importante para o Brasil, para a Força Expedicionária Brasileira, em especial para o Exército Brasileiro. Rememoramos esse dia todos os anos e terminamos então com sucesso o nosso acampamento básico, marcante para a vida do nosso recruta, uma fase muito importante e abrimos os nossos portões para receber os familiares após esse período longo de pandemia, onde, como você sabe, tivemos que ter restrições aqui no batalhão quanto à presença de familiares. Um dos momentos marcantes da formatura foi quando os jovens puderam receber o abraço de seus familiares. Zandonade, com seus 99 anos, desceu do palanque e também andou por entre a tropa, demonstrando todo o seu vigor físico. Nada melhor que comemorar o dia da vitória com a presença de um dos pracinhos aqui da nossa região. A gente sabe que são poucos, mas o tenente Zandonade está sempre aí, marcando presença e lembrando a todos aquele momento importante de 1945. É verdade. Precisamos, além de rememorar a data, as pessoas que participaram de um evento tão significativo. Então, em todas as oportunidades que temos, trazemos os ex-combatentes, isso não é uma particularidade do nosso batalhão, várias unidades do Estado de São Paulo têm feito isso para rememorarmos. A guerra é um evento triste, mas o Exército precisa estar preparado para ela. A formatura em Pindamonhangaba foi encerrada com o desfile da tropa. A formatura em Pindamonhangaba foi encerrada com o desfile da vitória 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 com o desfile da vitória. A formatura em Pindamonhangaba foi encerrada com o desfile da vitória com o desfile da vitória com o desfile da vitória com o desfile da vitória. A formatura em Pindamonhangaba foi encerrada com o desfile da vitória com o desfile da vitória com o desfile da vitória. A formatura em Pindamonhangaba foi encerrada com o desfile da vitória com o desfile da vitória com o desfile da vitória. Tchau! 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 Tchau!